Movimenta, experimenta, me dá o clu como se fosse sua buceta Então vem mulher, quero ver se tu aguenta, rola com as coisas que não tem fazer careta E aí, cês sabe quem é? É o canaputaria dos fluxos, tá? Feita o orelho, mas vem sem fazer careta Feita o orelho, mas vem sem fazer careta Se engasgar, vai, mas não pode babar no passado Faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro Mas fica bravia quando eu gozo no outro Temita, temita, temita pro orelho Mas vem sem fazer careta Temita, 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 temita E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?